Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua, da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre, nesses dias, eu estou aqui às seis horas para trazer algum convidado para responder os questionamentos de vocês. A gente tem sempre alguma dúvida sobre os direitos, então é sobre eles que nós respondemos as perguntas aqui no programa. E falando em perguntas, vocês podem mandar as perguntas para a gente através desses endereços que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar através do nosso e-mail e podem mandar também através do nosso WhatsApp. Vocês sempre vão receber as respostas que vocês pedem, que vocês querem. Se alguma coisa ficou em dúvida ainda, vocês perguntem novamente que nós vamos responder. Quero agradecer à equipe técnica da TVE, que mantém no ar esse programa há muito tempo, porque, via internet, eu estou aqui e a pessoa que responde às perguntas, às vezes, está muito longe daqui. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, pode também ir ali no site da TVE, clicar no TVE ao vivo e já fica assistindo ao programa permanentemente e ao vivo e integralmente. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Como vai, senhor? Boa noite, doutor Marcelo. E isso é uma garantia de que as coisas estão dando certas, sempre dando certas, porque eu tenho uma equipe que não é para me gabar aqui, não. Eu tenho uma equipe de primeira qualidade aqui no programa Consumidor em Pauta. Doutor Marcelo, o senhor vai falar hoje sobre proteção contra as dispensas discriminatórias e as garantias e as garantias de emprego. Esse é o assunto, o tema do seu programa. Então, eu queria, doutor Marcelo, já no começo do programa, que o senhor explicasse qual a importância desses temas que serão debatidos no programa de hoje. Olha, Machado, nós tivemos momentos difíceis ainda no ano de 2020, também no ano de 2021, do aspecto econômico. Nós tivemos as questões envolvendo a pandemia. Muita gente, infelizmente, perdeu seu emprego. Outras pessoas acabaram com a renda reduzida, tiveram que fechar os seus negócios. Então, em momentos assim em que o emprego, a empregabilidade está cada vez mais escassa, muitas pessoas acabaram sendo despedidas. E algumas dessas despedidas, tenho certeza que elas foram irregulares frente à legislação trabalhista. Por quê? Porque a legislação trabalhista, ela tem proteções e garantias que muitos trabalhadores sequer conhecem e, portanto, podem ter sido vítimas de dispensas, de despedidas sem um fundamento legal, contrárias ao direito, Machado. Então, esse programa, ele vai servir como um alerta para as pessoas que, eventualmente, tenham sido de condições irregulares, para que busquem os seus direitos, para que tentem uma reintegração aos seus empregos. Doutor Marcelo, quais seriam os principais casos de dispensa discriminatória? Existem esses casos e eu gostaria que o senhor explicasse, doutor Marcelo. Existem, Machado. Esse é um deles, tá? Por quê? Na nossa Constituição Federal, lá de 88, no artigo 7º, inciso 30º, se não me engano, já está previsto lá o direito a não haver uma discriminação, seja ela no ambiente de trabalho, seja ela na vida normal das pessoas. Oito anos depois, nós tivemos uma lei, a Lei nº 9.029, de 1995, que ela tratou, de fato, essa questão, esse problema da discriminação das pessoas no ambiente de trabalho. E ela trata dessa discriminação em vários momentos do contrato de trabalho, inclusive no início. Ela diz, por exemplo, que eu, empregador, não posso anunciar uma vaga de emprego sem colocando, fazendo qualquer discriminação em relação à raça, em relação à cor, em relação à idade. Eu não posso fazer essas discriminações, eu não posso exigir, por exemplo, uma experiência superior a seis meses. Eu não posso exigir que o candidato tenha se formado em determinada faculdade. Então, tem uma série de requisitos legais que acontecem no início e durante o próprio contrato de trabalho. Mas o que nos interessa hoje aqui, Machado, é a questão da discriminação no momento da dispensa, no momento do término do contrato de trabalho. E por quê? Porque, havendo discriminação no término do contrato de trabalho, poderá ser nula a dispensa do trabalhador. E, como consequência, nós teremos, então, a possibilidade de reintegração. Nós temos, Machado, desde 2002, uma súmula do nosso Tribunal Superior do Trabalho, súmula 443, 443 do TST, que ela diz o seguinte, presume-se discriminatória a dispensa de trabalhadores portadores de HIV ou outra doença grave que suscite um estigma ou um preconceito social. Veja bem, presume-se discriminatória. Aí, alguém pode pensar, bom, então, isso significa que pessoas despedidas com HIV ou, por exemplo, câncer, elas teriam direito a uma reintegração? Eu responderia, talvez. Talvez. Por quê? Porque se presume tenha sido essa dispensa discriminatória. Porque o que acontece, Machado? Infelizmente, muitos empregadores tratam os seus empregados como se fosse um objeto, um objeto de produção. E quando esse, entre aspas, objeto de produção começa a falhar, começa a ter problemas, de saúde, começa a se afastar em benefício previdenciário, acaba não servindo mais. Acaba que aquele trabalhador deve, na cabeça desse empregador, ser dispensado. Então, sempre que houver uma dispensa em decorrência em decorrência de uma doença grave, como o HIV, como o câncer ou como outras doenças também que têm um certo preconceito social, é possível buscar uma reintegração do trabalhador. E o ônus de provar que essa dispensa não foi discriminatória é totalmente da empresa. Vamos ver um exemplo, Machado. Como é que uma empresa comprovaria que aquele trabalhador não foi dispensado de maneira discriminatória? Vamos imaginar um porteiro, um porteiro de um condomínio que tenha comunicado ao seu empregador que ele contraiu o vírus do HIV. E aí, dias depois, ele foi despedido. Será que essa dispensa não foi discriminatória? Presume-se que sim. Tem uma súmula dizendo isso. Presume-se que sim. Então, caberia ao condomínio comprovar que aquela dispensa não foi discriminatória. E aí, o condomínio, numa situação dessas, ele não poderia dizer Ah, eu fiz a dispensa para reduzir custos. Como assim? Reduzir custos? Se você, condomínio, contratou um outro porteiro para o lugar daquele. Então, presume-se discriminatória a dispensa de trabalhadores com portadores de doenças graves. Leia-se HIV, leia-se câncer, por exemplo. E é muito triste que isso aconteça, Machado, porque no momento em que a pessoa mais precisa, talvez, não só do rendimento decorrente do salário, mas também de um plano de saúde. Nós sabemos que muitos empregadores são obrigados a pagar o plano de saúde dos seus empregados. E daí, no momento em que mais se precisaria de um plano de saúde, eles são dispensados. Então, a primeira situação, os principais casos de dispensa discriminatória seriam esses, os casos de doenças graves, uma despedida sendo feita logo em seguida, a comunicação ao empregador. Doutor Marcelo, o senhor já tocou mais ou menos por cima, assim, das coisas, Mas eu gostaria de saber se, uma vez reconhecida a dispensa discriminatória, quais seriam as principais consequências para o trabalhador e para a empresa? Vamos lá. O trabalhador, ele vai poder optar entre a reintegração ao emprego e o pagamento de todos os salários daquele período de afastamento ou a não reintegração e o recebimento em dobro dos salários daquele período de afastamento. Vamos para um exemplo que fica mais fácil. Esse mesmo porteiro que comunicou, o síndico, que era portador do vírus HIV ou que, infelizmente, descobriu que tinha câncer e foi despedido logo em seguida. Aí ele entra, foi despedido lá no dia 1º de janeiro de 2000. Aí ele entrou com uma ação. E aí, esse processo demorou até, saiu a sentença, demorou até junho de 2021. Demorou um ano e meio, 18 meses. E esse porteiro, com a sentença, ele poderá escolher entre ser reintegrado ao seu trabalho, recebendo esses 18 meses, ou dizer, não, eu não quero mais trabalhar naquele condomínio. E aí, nesse caso, ele teria direito de receber 36 meses de salário, sem prejuízo de eventual indenização por danos morais. Como eu disse, o trabalhador, despedido nessas condições, ele tem um prejuízo salarial e também tem prejuízos de ordem moral, principalmente por ficar sem o plano de saúde, por ficar desamparado. Doutor Marcelo, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo. O senhor já se adiantou e já tomou o seu golinho d'água. Mas esse intervalo é exatamente para isso. A gente toma um gole d'água, volta, a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje eu estou tratando de direito do trabalho, estou conversando com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que está falando sobre proteção contra as dispensas discriminatórias e as garantias de emprego. Então, é um tema extremamente importante que todo trabalhador, se possível, deve ficar ligado aí assistindo às explicações que o doutor Marcelo está dando. Se você quiser escrever para esse programa, é muito fácil. Vocês podem pegar ali o nosso e-mail e podem também pegar o nosso WhatsApp. Vocês mandam as perguntas para nós sobre qualquer um desses temas e nós vamos responder na íntegra. Não fica pergunta sem resposta aqui no programa. Doutor Marcelo, diz aqui, e eu vou passar para o senhor. E um trabalhador que não tem essas doenças consideradas graves, também poderá ter direito a ser reintegrado? Excelente pergunta, Machado. Sim, sim. Qualquer doença, em tese, pode ser a causa da discriminação. Qualquer doença pode ser uma causa da discriminação. Como nós falamos, muitos empregadores começam a... Quando começo a perceber que aquele determinado empregado apresenta um atestado, mais um outro atestado, afastamento previdenciário, existe uma tendência do empregador de querer dispensar, se livrar, infelizmente se livrar daquele prestador de serviço. Então, qualquer doença poderá dar ensejo a uma dispensa discriminatória. A grande questão é que, quando é uma doença grave, nós temos uma presunção de que a dispensa foi discriminatória. Quando não for uma doença considerada grave, não existe essa presunção. Ou seja, caberá ao trabalhador comprovar que aquela dispensa foi discriminatória. O ônus da prova se inverte. Eu tive um caso aqui, Machado, recentemente, de um trabalhador que ele teve um infarto, trabalhava numa grande rede de supermercados aqui do Rio Grande do Sul, teve um infarto, ficou seis meses afastado, retornou ao trabalho e na semana seguinte foi dispensado. E nós conseguimos, nesse processo, comprovar que aquela dispensa foi uma dispensa discriminatória. E a consequência foi uma sentença de procedência com a condenação desse supermercado ao pagamento de salários de todo esse período e ainda uma indenização para o trabalhador. Então, qualquer trabalhador que seja dispensado por uma doença poderá, sim, estar sendo vítima de uma dispensa discriminatória. Eu não falei que será vítima de uma dispensa discriminatória. Poderá ser vítima de uma dispensa discriminatória e, portanto, poderá, sim, ter direito a uma reintegração. A orientação é que sempre procure um advogado da área trabalhista para que ele, analisando essa situação mais próxima dos fatos, possa concluir sobre a viabilidade dessa ação, Machado. Bom, doutor Marcelo, que está falando aqui sobre as garantias que a gente tem sobre as dispensas discriminatórias, eu lhe pergunto, e sobre as garantias de emprego, quais seriam as principais garantias para o trabalhador? Olha, Machado, as principais garantias de emprego que nós conhecemos aí são as que mais acontecem, normalmente, a garantia da gestante, que é aquela garantia que acontece desde a concepção até 12, desculpa, desde a concepção até 5 meses após o parto, é um período em que aquela trabalhadora não poderá ser despedida. Nós temos também, infelizmente, nosso país é um dos países campeões em acidentes de trabalho, então nós temos aquela garantia de emprego decorrente de acidente de trabalho, que ela se dá durante um período de 12 meses a partir da alta previdenciária. Nós temos uma garantia de emprego também dos dirigentes sindicais, desde a candidatura, até um ano após o término do mandato. E nós temos algumas garantias de emprego que elas não estão na lei, mas em normas coletivas, como, por exemplo, aquela garantia de emprego daquela pessoa que está quase se aposentando, está a caminho de obter uma aposentadoria. Essa pessoa, muitas vezes, ela é protegida também por normas que impedem que o empregador a despeça sem uma justa causa. Doutor Marcelo, já que o senhor falou em gestante aí, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente ouvindo e muita gente se enquadra nesse quadro aqui. E sobre a gestante, mesmo ela estando em contrato de experiência, ela terá direito a essa garantia de emprego? Terá direito a essa garantia de emprego, mesmo estando em contrato de experiência? A discussão sobre isso se encerrou com a súmula 244 do TST, que diz que é garantia de emprego também devida a gestante em contratos a prazo determinado. E o contrato de experiência é um contrato a prazo determinado. Então, não existe mais dúvida nenhuma. A gestante, dentro de um contrato de experiência, ela terá também a garantia de emprego sem problema nenhum. E também, essa mesma súmula do TST, ela diz que essa garantia de emprego, ela será devida mesmo que o empregador não saiba do estado gravídico. Vamos supor que ela não tenha contado, ela nem mesmo sabia do estado gravídico quando foi despedida. Ainda assim, ela terá direito à garantia de emprego e terá direito à reintegração. E agora, fugindo um pouquinho do contrato de experiência, Machado, uma outra situação que acontece também, que eu garanto que poucas pessoas saibam que também tem esse direito. Vamos imaginar uma pessoa que tenha trabalhado 10 anos numa empresa. O aviso prévio dela é 30 dias mais 3 dias por ano, ou seja, dá 60 dias ao total. Se ela for despedida com o aviso prévio indenizado, ela vai sair naquele mesmo dia do trabalho, no dia que receber o aviso prévio indenizado, ela se afasta do trabalho. Mas aqueles 60 dias de aviso prévio indenizado, ela ganha proteção também naquele prazo. Naquele prazo de 60 dias, se ela eventualmente ficar grávida, ela também terá o direito, lá no 59º dia houve uma concepção, ela também terá proteção, mesmo fazendo já 59 dias que ela saiu da empresa. O que eu quero dizer é o seguinte, o prazo do aviso prévio indenizado, seja ele de 30 dias, seja ele de 60 dias, seja ele de 90 dias, se a concepção ocorrer dentro desse período, a trabalhadora também terá direito a ser reintegrada, também terá direito à proteção, à garantia de emprego que está prevista no ato das disposições constitucionais transitórias, lá da nossa Constituição. E nos casos de acidente de trabalho, como fica a garantia de emprego, doutor Marcelo? É, Machado, infelizmente, eu já falei por cima, o nosso país, se não me engano, é o segundo país com o maior número de óbitos decorrentes de acidente de trabalho, perdendo do G20, perdendo apenas para o México, se não estou enganado, tá? As últimas estatísticas dizem respeito a isso. Então, infelizmente, a gente tem muitos acidentes de trabalho. E nós temos essa proteção também. É uma garantia de emprego para aquele trabalhador que teve o acidente de trabalho, mas, atenção, não basta ter apenas tido um acidente de trabalho. É necessário que aquele acidente de trabalho tenha resultado num afastamento previdenciário, num auxílio-doença, num benefício por incapacidade. Ou seja, deve ter havido um atestado superior a 15 dias. E nós temos aí, tanto o acidente de trabalho típico, como o acidente de trabalho de trajeto, como as doenças do trabalho e doenças profissionais. Tudo isso dará ao trabalhador uma garantia de emprego, a partir da sua alta previdenciária, de 12 meses. Nesse período, ele não poderá ser dispensado. Claro, quando a gente fala que não poderá ser dispensado, nós estamos falando em dispensa sem justa causa. É claro que se ele cometer algum ato de improbidade, algum ato grave, aí sim, aí ele poderá ser despedido por justa causa. As garantias de emprego, elas se referem à dispensa sem justa causa. Então, sempre que uma pessoa tiver algum acidente típico, alguma doença do trabalho, alguma doença profissional, com uma relação com esse trabalho, e ela foi dispensada, a ideia é que ela procure um aconselhamento com algum advogado, para ver se é possível estabelecer esse nexo entre o problema de saúde dela e o ambiente de trabalho. Se for possível estabelecer essa conexão, ela terá direito à garantia de emprego. Doutor Marcelo, eu vou lhe fazer uma última pergunta, mas eu vou lhe dar um tempo, assim, que eu daria para o Yuri Alberto entrar na área e fazer um gol de cabeça. 30 segundos. E a garantia de emprego pré-aposentadoria, a quem se destina? Machado, essa garantia de emprego não está na lei. Então, ela se destina àquelas categorias de trabalhadores que tenham na sua norma coletiva uma previsão. Normalmente, nessas normas coletivas, algumas dizem o seguinte, olha, aquele trabalhador que contar com mais de 5 anos trabalhando para a mesma empresa e estiver a menos de 12 meses de obter a sua aposentadoria, terá a sua garantia de emprego. Ou seja, não poderá ser despedido. E essas normas coletivas, normalmente, elas também colocam uma obrigação para o trabalhador, uma obrigação de informar o empregador de que está a menos ou em vias desse aposentar. Então, o importante é que não é para todo mundo, mas que ela existe. Busque saber a norma coletiva da sua categoria se há uma previsão para essa garantia de emprego pré-aposentadoria. Nesse período, você não poderá também ser despedido, Machado. Eu lhe prometo o seguinte, doutor Marcelo, eu vou falar com o treinador do Internacional e eu vou lhe colocar no lugar do lugar do Yuri Alberto. Ele entrou muito mais rapidamente na área do que ele. Então, isso já é uma coisa maravilhosa. Doutor Marcelo Armigreto de Jesus, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui sobre esse assunto tão importante para os trabalhadores. Volte sempre, doutor Marcelo. As portas estão sempre abertas aqui para o senhor. Muito obrigado, Machado. Um abraço para todo mundo. Lembrando a vocês que nessa quarta-feira eu estarei de volta aqui para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite.